Dress code, como vocês já sabem, é branco, preto, vermelho, só isso. Então, a nossa primeira categoria é watering, passarela. Vamos desfilar? Vamos jogar? Não pode encher? Tá aberta a nossa primeira categoria, runner. Let's fucking go. Aham. Pra chamar as gatas, vamos bater palma aí, tropa? Yes! Me guarde, bu Fininhas de brasão, inhale, guilty. Yes! Gente, vocês querem chegar mais um pouquinho a Fernando Pé. Está mais bueno que não tem a palavra no extrato, cê tudo não. Let's go! Aется. Gata black, very winning and win. A CIDADE NO BRASIL 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 primeira batalha, por favor, yes, faz barulho na primeira batalha, vou sozinho naquele pique, já viu pegando fogo, padrão, tá capando, né, let's fuck go, P.E.K.B.I.T., P.E.K.B.I.T., fala aí, porque a dona não gol, pode ser, P.E.K.B.I.T., palmas, palmas, com o Lésentere, o nome da Negra, é Cosmos, Cosmos, o nome da Negra, P.E.K.B.I.T. Desi Gary, vai para lá. Desi Gary. É sim. Interessante. Calma. Juradas. Vitória. Não manda mais palmaço para mim, irmão. Bate o putinho da mão do aníbero. Sim. Não estou aqui em Sheyla. Fala, Shayla. Comenta, Shayla. So good. Não pode ser Shay. Segura a batalha, por favor. Fala um ano mais. Falei. Que pariu? Não pode ser Shay. Vamos f***ing gol. É isso, né? Isso, só foi a primeira batalha da Boa Altaque. É, já. Acabou, né? Sim. Aqui, meu irmão. Não, não. Desculpa, b****. Pra mim. Vamos batalhar? Everybody put your hands up. F***a, b****. E o uau. E o uau. Uau, uau. E o uau, uau, uau. Uau, 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 uau. E o uau, 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 uau Há um, há um, há um, há um, há um, há um. Vai segurar aí. Há um, há um, há um, há um. Two thousand, two, three, two, three, two, one, three. Segura essa pose pra mim, por favor. Calma. Cosme 6. É isso. Maçamos as palmas pra calha e mamba negra. Não foguem cheio. Eles vão ver. A próxima batalha acabou. Tá pegando fogo. Mas o que é bom? Not Üste É sim É sim É sim É sim É sim Segura essa coisa para mim Auuu Yes Não vem, desculpa Cosmos Yes é uma das mãos para ela que está registrando todo o baú, fazendo um trabalho maravilhoso aí na sede. Próxima batalha, por favor, o final final, final battle, that's fucking gold, it's so incredible here, bitch. Bom do beat, bom do beat, is the block? Mama negra, pop, pop. Desfila, caminha, pop, 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 pop. Elas tão na pazarela, elas tão londo ela, elas tão na pazarela, não pode ser Caminhada, caminhares Aham, bom parosi, bomba, 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 bomba Bom press, suuuu, suuuu, suuuu,親 sollen uma baby Vittorio Sim Vamos tentar Force Boys Mas tá onde está ela? Pussy, paixota Mampa negra Oh, congracelations In the fashion, sim Fala Sheila, tu quer queria O que que tá achando? Primeira palavra que vem na cabeça Sim, Fala Sheila Sim, Fala Sou tão feliz que be aqui Ele tem um poder Sheila O que você vai? Ok Você vai? Você vai? Você vai mas Vem? Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem, Vem Gente, boa noite! Só queria avisar que até agora a gente tava gravando por um documentário que vai sair ano que vem então a partir de agora, até o final de Runway e depois a gente já acabou a gravação Vai sair ano que vem no canal Clube tem um documentário que vai participar a Bequoria e Saber beijinho beijinho não foi de ser rive se a sabed não foi de ser rive se a sabed rive se a sabed caras